Música Quando entro em campo, sinto toda emoção No meio da torcida, bate meu coração Saúdo a todos no Círculo Central A bola me espera na mata da cal O time todo ligado, o jogo vai começar Mas hoje é decisão, o time só vai ganhar Com toda a garra eu vou, ao solo pra quem vou Hoje vou arrebentar Mas hoje é decisão, o time só vai ganhar Com toda a garra eu vou, ao solo pra quem vou Hoje vou arrebentar No passamento de primeira, bato direto pro gol O treinamento isolado, versão brasileira Qual o problema, japonês? Não consegue pegar nem uma bola fácil Droga Qual o problema, onde está Xingo? Depois ele não vai estar preparado É, só mesmo por sorte ele vai jogar bem Vai ser muito difícil Temos que discutir sobre isso Se ele continuar assim É, concordo Xingo O que você está fazendo? Por que está se trocando? Você não vai treinar essa tarde? Não Eu tenho que Tchau, Gino Não vá, Xingo Eu sei que você não está jogando bem Por causa do Matiu e dos caras Mas você vai desistir no meio do caminho Assim tão fácil Vai desistir Vai desistir do seu sonho Gino, você não entende Por que eu estou fazendo isso Xingo Eu sabia que era muito difícil Ser um jogador profissional na Itália No começo eu ainda acreditei Que eu poderia fazer o impossível E o que eu sei agora? O que eu sei agora? Agora Oliver de Zubasa Que fez todos os gols desse jogo Está com a bola Oliver? Xingo O jogo termina São Paulo venceu o campeonato E Oliver de Zubasa Ele é demais Ele é magnífico Oliver fez com que o São Paulo Conseguisse a vitória Ele é demais É isso aí Eu jurei por essas moedas Que eu iria jogar na Itália E algum dia Eu vou para a Copa do Mundo com o Oliver Para representar o Japão O nosso gol é o melhor Temos que mostrar a todos Que podemos jogar melhor do que os italianos Se você fizer isso Tenho certeza que todos irão te respeitar É isso por hoje Acabou Todos vocês sabem que amanhã Vamos ter um jogo Muito importante No campeonato do Nordeste O vencedor vai participar do campeonato nacional Como vocês sabem Vamos jogar com o Milan Vocês vão saber agora qual o time principal de amanhã Treinador Dario Atenção gente para a escalação No gol Gino Depois Na defesa Giovani Gomes Bem E Geste Estou pronto Para o ataque Samuel Nicolas Franco E Vitória E por meio campo Miquera Otero E por último Matiu Yes Isso é tudo Xingo Os restantes vão ficar na reserva amanhã Incluindo os que não vão estar no time principal Fiquem nas melhores condições Dispensados É Nossa Já estava cansado Nossa Xingo Professor O que que foi roupeiro? Eu pensei que você enxergasse bem melhor do que isso Achei que estava dando a você Uma coisa realmente muito importante O que quer dizer com isso? Você não percebeu que as chuteiras do Xingo estavam gastas Chuteiras? Aquelas chuteiras? Eram as únicas que você usava quando era jovem Eu mesmo fiz essas chuteiras especialmente para você Quando você começou a sua carreira Quando era garoto E Xingo também está usando ela? Está Já faz uma semana que ele está usando Eu não deixei que ninguém mais a usasse Mas você nem percebeu, não é? Entendo Agora eu entendo Sai da minha frente O que? O que você está fazendo? Olha Tem que falar comigo como O que? Pelo jeito você vai ter que esquentar o banco Garotão Se você quiser treinar Vai até a esquina E fique fazendo embaixadas Ouviu? Tem algo a dizer? Eu estou mandando você sair da minha frente Tá, mas é claro, Matheu Matheu, você está pegando pesado demais Pois eu não preciso da sua opinião aqui O que? Todo mundo aqui está do meu lado E não tem ninguém que gosta da existência desse japonesinho Ele está certo Você não está, cara Galera Desculpa, eu tenho que ir Xingo Ele parece feliz por não ter que jogar amanhã O que foi que aconteceu? Acho que ele perdeu a cabeça Vai ver Está querendo voltar para o Japão Para procurar Ah, Xingo O que há de errado com ele? Será que ele vai desistir mesmo? Ah, já está escuro Alguém treinando a essa hora É impossível ver a bola Xingo? Vem aqui É difícil saber onde a bola vai cair Quando a parede está ruim assim Nossa Que reflexo ele tem Ele é bom É muito difícil jogar a bola assim E fazê-la voltar para você Mas ele faz isso com muita facilidade Ótimo Que pulo Que velocidade Ah, Xingo Xingo Roupeiro Eu vou conseguir Eu vou provar Que nem todos os japoneses São ruins de bola Eu sei que vou Ah E eu vou ser reconhecido Eu vou ser reconhecido Xingo 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 Você não tem jogo hoje? Você já está pronto para ir O que? Ai meu Deus Eu estou atrasado Sai da frente Droga Hoje eu preciso chegar na hora Daria para você prestar mais atenção Não, cara Você saiu dali Eu nem vi Da onde você vinha, cara Você Você é japonês? Qual o problema? Você também é um Que bom Estou perdido Mais um japonês Você é um membro da associação de futebol do Japão, é? Sim, eu sou Meu trabalho é cuidar de todos os times juniores do Japão Vou para o Brasil logo depois que terminar o trabalho aqui na Itália Brasil? Então você vai conhecer o Oliver Tsubaba? Ah, cuidado, cara Ai Você acertou Claro que vou ver o Oliver Ele se tornou um herói em São Paulo Além do mais, você tem que gostar muito de futebol Para ver um campeonato de juniores, não é mesmo, cara? Não Está enganado Eu não estou indo para ver Eu vou jogar Ei, cara Eu vou conseguir Não estou fazendo um passeio, Alston E agora vou dizer quem serão os três substitutos para o jogo de hoje Cerúgio Vitório E o outro Número vinte Xingo Aoi Número vinte O que? Eu? É você mesmo, Xingo É isso aí Eu consegui Eu consegui Nossa O jogo está quase no final do segundo tempo Ienor O Guiudeu está ferrado Nos últimos sete minutos O Mian fez um bom O número nove Vitória E fez um bom contra Olha lá Olha lá Olha lá No placar Ah, Deus Não temos muito tempo Precisamos fazer alguma coisa Professor Pelo amor de Deus Deixa eu jogar Você ouviu aquilo Esse japonês ainda não está contente com o que tem Ele quer jogar Essa não Você vai entrar, Xingo Sim, senhor Tem uma coisa Se você não fizer nada Você tem que deixar o tímido Yuntel Certo Número nove fora Número vinte Entra O que é isso Xingo Faça com que essa chuteira trabalhe Mas trabalhe para valer, garoto O que é aquele garoto? É isso aí Eu vou conseguir Ele é realmente um jogador do Yuntel Mas por que o técnico vai usar o japonês num momento tão importante como esse? É uma boa chance O que? O técnico está decidindo se ele fica com o Xingo ou não Eu sei, Matinho Mas você está querendo dizer que ele vai... O técnico está testando tudo nesse jogo Se não vencermos Por que não acabamos com esse japonesinho? O Yuntel está armando um contra-ataque Matinho está entrando no território do Milan sozinho Matinho Você está... Tudo bem, japonês O que é isso? Matinho Pouca distância Vai Eu vou te dar isso Eu tenho que pegar Mas o que é que está acontecendo? Isso não é certo, japonêsinho Vamos lá, galera Xingo Luta no número 20 Eu tenho que conseguir Xingo Vai lá, Xingo Não precisa dizer nada Eu sei o que eu tenho que fazer Ele corre muito Corre mesmo, cara Eu consigo Não vai conseguir nada Nossa Vai agora, Xingo E é gol Depois da troca de jogador O Yuntel é um outro time É, eu tô maluco Ótimo Muito bem, Xingo O que tem nessas chuteiras? Elas são duas vezes mais pesadas que as normais E são muito duras É muito difícil dominar a bola Xingo treinou com elas todos os dias Eu não sei como ele conseguiu fazer Não foi só isso Ele fez o treinamento com muita vontade Ele treinou muito bem o seu corpo Xingo Você é demais Matiu Não se preocupa A gente pode virar esse jogo, cara Ei, vocês ainda querem acabar com o japonês? Mas é claro O que vocês estão fazendo aí? Vamos voltar para o jogo Não acho que o técnico vai mudar o jogo Depois de ver o Xingo jogar não, viu? Eu sei O nosso inimigo é o Milan E não o Xingo Segura Otero 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 Passa para o Xingo agora Eu tenho que pegar Minha nossa, ele pegou a bola O que? Matiu Matiu Eu estou fora dessa, cara Eu estou me sentindo muito mal Isso não é certo Cara, não faz nenhum sentido fazer aquelas coisas estúpidas Vamos lá, Gomes Vamos ajudar o Xingo agora Ei, Franco Gomes Você não vai fazer nada, Matiu Esta é a nossa chance de liderar Matiu, eu acho que você não sabe Mas Xingo treinou muito para querer jogar o seu jogo criativo Ele quer que você reconheça suas habilidades Por favor Reconheça suas habilidades Pare de ser cabeça dura, cara E daí? Por causa dele, Romano está... Xingo! Aparece alguém? Eu não posso tocar para lugar nenhum Até mais, Matiu Sabe, eu até poderia jogar com você no profissional Mas eu acho que seria muito para mim Romano Vai, torne seu sonho realidade Realize isso por mim Eu sei que você pode Romano Por favor, Matiu Eu preciso de alguém para me ajudar aqui Droga! Matiu! Xingo Eu não vou me desculpar Mas eu também tenho um sonho no futebol Ah não, droga! Xingo! Matiu! Ela é toda sua, Xingo! Eu não posso esperar ele tocar a bola Eu tenho que chegar antes Vai! E o Juiz da Fita Fim de jogo O Ildel venceu o campeonato do Nordeste da Itália Xingo! Olha lá! Xingo, é isso aí! Xingo, você conseguiu? Rompeiro! É isso aí! Rompeiro, eu não conseguiria ter a sua chuteira Não! Foi pelo seu esforço que conseguiu passar pelas dificuldades e atingir o progresso Agora ninguém mais vai achar que um japonês é ruim de bola Rompeiro Xingo Hã? Bem, eu não... Eu não sei... Eu não sei o que dizer Eu... Franco Xingo Obrigado, Xingo Você fez o gol com a bola que eu te passei Matiu Quando você mostrou o seu jogo, eu acordei Nós dois possuímos o mesmo sonho, Xingo Você entende? É isso que eu tava querendo dizer, Xingo Sabe? E nós fizemos com que os nossos sonhos se tornassem realidade Nós vamos vencer o campeonato nacional com você, Xingo Vocês, cara... Eu... é que... Vamos levantar o Xingo no ar como eles fazem no Japão É, pra mostrar respeito É... Ah, não... Ah... Ah, não... Ah... 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 Encontrei o cara O jogador que estava procurando Tenho certeza que se ele formar um time Com Oliver e Kogiro Será o time mais forte Ninguém vai batê-los Oliver Oliver Eu sinto que me tornei um membro do time Não vai demorar Eu vou me encontrar com você. Aí você e eu juntos vamos para a Copa de 98. Juntos na seleção do Japão na França. Copa de 98. O futebol era a sua vida e o estádio seu azer. Toda vez que havia um jogo lá estava ele a você. Mas o destino lhe sorriu, o maciço apareceu. Para um teste foi chamado e lhe disseram o lugar é seu. O destino ajuda quem é craque, o garoto então vibrou. O destino ajuda quem é craque, todo jogo ele faz o gol. O destino ajuda quem é craque, todo jogo ele faz o gol. O destino ajuda quem é craque, todo jogo ele faz o gol. Tchau, tchau.